E aí, nesse tempo, você aceitou esse convite para dividir o palco com outros rapazes. Eram um total quatro, né? Eram quatro. Quatro meninas. Você surge, a Adriana e a rapaziada. Em algum momento, viraram para você e falaram assim, como assim? Porque tem sempre os machistas, né? Uma mulher sozinha, no meio de quatro homens, como assim? Sabe, chegaram, inclusive, a te insultar em algum momento? Ah, teve muito preconceito. Muitas pessoas falavam, o que é essa branca com esses pretos? Esses pretos com essa branca. Isso não é samba, isso não é rap. Muitas radios não queriam tocar. Muitas empresas não queriam vestir os meninos. Entendeu? Então, aconteceu muita, muita dificuldade. Muita coisa. Mas é isso que eu estou falando. Quando você passa por tudo isso, vai criando uma casca. Você vai ficando triste. Você entra numa defensiva algumas vezes. Mas quando você amadurece, você percebe que, às vezes, isso é o momento, a pessoa, nível de compreensão. E tem que ir para frente. Porque se o caminho é seu, se é de Deus, você tem que viver. Vai parar. Eu tive momentos de querer parar, de parar a minha vida, a minha carreira, muitas coisas. Porque, naquela época, não existia internet. Não existia esse contato que a gente tem com os nossos fãs. Se você está fora do ar hoje, você sabe que as pessoas gostam de você, que as pessoas estão aí contigo. Mas, naquele momento, as pessoas destruíam a carreira umas das outras apenas por ego. Hoje, isso não acontece mais. Não acontece mais.